Olá, está no ar mais uma edição do programa de vestibular de inverno Univale 2016. E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o curso de letras oferecido nesta edição. E aqui ao meu lado eu recebo a professora do curso, a Kátia Gidegan, também a igreja Ana Paula e a aluna Daniela. Sejam bem-vindas. Eu começo com a professora primeiro falando um pouco qual que é a estrutura, o que é oferecido nesse curso de letras. O curso de letras da Univale é um curso cujo foco é a licenciatura. Mas quando a gente pensa na formação desse profissional, a gente pensa que letras é aquele profissional que trabalha com a língua, com a língua e com a linguagem, nas suas diversas modalidades. Seja ela na escrita, seja ela na fala, seja ela através da expressão, que é a literatura. Então é um profissional muito amplo. E é um profissional que tem sempre uma grande necessidade no mercado por conta de pesquisas que mostram da necessidade das pessoas em ler e escrever. Então esse profissional da Univale é formado primeiramente para ser um professor que também pode atuar com a tradução, pode atuar com a revisão de textos, pode atuar com cursos livres, cursos de extensão, cursos de português, de língua inglesa. É um profissional que vai ter disciplinas na área da literatura, da língua portuguesa, da língua inglesa. E é um curso ainda que a gente oferece com a dupla habilitação, que é uma proposta muito bacana para as pessoas que estão no mercado, que querem se inserir no mercado, em ter aí duas possibilidades diferentes de atuação com apenas três anos. Então essa é uma última oportunidade que a Univale está oferecendo para formar esse profissional e depois colocá-lo no mercado com um custo-benefício bem bacana. Porque já durante a trajetória do curso, esse aluno pode ingressar no mercado de trabalho e já ter o retorno daquilo que ele está investindo na sua própria formação. E Ana Paula, como foi para você essa trajetória, esse ingresso no mercado de trabalho? Você com facilidade conseguiu uma vaga no mercado? Como é que foi para você essa experiência? Bom, minha formação foi em 2010, aqui na Univale, pelo curso de letras também. Logo em 2010 eu já estava no mercado de trabalho, atuando como professora de língua portuguesa e hoje ainda continuo atuando como professora de língua portuguesa. Mas hoje eu vejo que o professor de português, os professores das diversas áreas, eles devem estar sempre se atualizando. Porque hoje estar em sala de aula tem sido muito difícil, porque os alunos eles têm acesso ao conhecimento e é necessário que o professor sempre traga novos conhecimentos, sempre traga novidades para a sala de aula, para que eles possam ter uma aula diferenciada durante as aulas. E para você, como é que foi isso aí? Você já está cursando o mestrado e você logo já procurou essa habilitação, essa possibilidade de oferecer algo mais para o seu aluno? Sim, ainda na graduação nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a pesquisa, com o TCC a gente consegue perceber que a pesquisa é muito importante também para o professor. Então hoje eu percebo que no mestrado tem sido muito importante o meu conhecimento enquanto análise do discurso, um ramo da linguística, que eu gosto muito de trabalhar. Então é muito importante essa formação. E para você, Daniela, você que está aí no quinto período, né? Como é que tem sido essa experiência durante o curso? Você tem tido a oportunidade de experimentar, de conhecer, de aprender mais sobre a área que você escolheu como profissão? Sim, eu escolhi o curso e aos poucos eu comecei a me apaixonar pelo curso e diante do PIBID eu tive a oportunidade de poder ter um contato com o contexto escolar. Eu tive contato com os alunos, pude ver os professores. E assim, entendendo mais como funciona a escola e tirando todo o medo que eu podia ter sobre as questões escolares, problemas com os alunos, eu pude entender mais sobre o funcionamento da escola, pude entender mais como lidar com o aluno, ver como eles ficam assim juntos. Foi muito bacana e está sendo muito bacana o curso. E para você que já está aqui, aí quase concluindo, qual que é a sua expectativa em relação ao mercado de trabalho, a área de atuação? Sim, eu pretendo me especializar, eu pretendo fazer o mestrado e doutorado e poder dar aula em uma faculdade, não eliminando a escola municipal, estadual ou particular, mas eu pretendo sim me especializar no mestrado e doutorado. E professora, então falando aí sobre esse mercado de trabalho, quais são as oportunidades que são oferecidas para esse profissional da área de letras? É uma área muito diversa, como eu coloquei no início, é uma área que possibilita esse profissional atuar em vários tipos de atividades diferentes. Às vezes a gente, embora a formação seja específica para ser professor, mas esse é um profissional, é um professor muito essencial nas demais áreas. Então, como a Daniela falou, o PIBID hoje, ele proporciona essa inserção do aluno já na escola, então o aluno já sai daqui sabendo o que é a escola, o que é atuar como professor, ele tem oportunidade de vivenciar dentro da universidade, a monitoria, então acompanhar os professores, saber o que é um curso de extensão para depois ser um empreendedor lá fora. Então o campo é muito amplo e a gente percebe que na região que a gente está, é uma região que está sempre precisando de profissionais e bons profissionais nessa área. Aquele que vai fazer uma boa revisão de texto, aquele que vai fazer uma boa tradução, aquele que vai saber escrever muito bem, auxiliando os profissionais. Então é um mercado amplo e é um mercado bastante propício para esse profissional que sai do curso de letras hoje. E professora, então deixa aí o telefone de contato, e-mails para aquele aluno, para aquele candidato que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a estrutura do curso, até fazer uma visita ao campus da universidade. Sim, os nossos contatos, a pessoa interessada pode entrar no site da Univale, no univale.br, e lá ele tem a oportunidade de falar com o coordenador, mandar um e-mail, marcar uma visita, vir conhecer o nosso laboratório, as atividades que a gente desenvolve, o que a gente tem feito aqui, conhecer os nossos alunos, nossos espaços físicos, mandar um e-mail para a gente, ou entrar em contato através do 3279-5923, que ele vai falar com a coordenação do curso, que pode dar melhores informações e informações mais específicas. Professora, muito obrigada. Obrigada, Ana Paula e a Daniela, seu sucesso para vocês na carreira profissional. Então nós ficamos aqui com mais um programa de vestibular, e as inscrições estão abertas até o dia 20 de junho, pelo site univale.br. Até o próximo programa.